O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou um foco de peste suína clássica no Ceará, estado localizado fora da zona reconhecida como livre da doença pela Organização Mundial de Saúde Animal. O caso ocorreu no município de Marco, em um criatório de suínos para subsistência. A propriedade foi interditada. Será feita a eutanásia dos animais e a desinfecção do local, além de investigações para identificar a origem da doença. De acordo com o Ministério da Agricultura, o foco não compromete a manutenção das zonas livres de peste suína clássica reconhecidas no país e também não implica restrições ao comércio internacional de suínos. A doença não é transmitida para seres humanos.